Música 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 Excepciona, tag Bravo Bravo Kawan Bravo Hugo Estamos a trabalhar os três ao mesmo tempo, ok? Pessoal, é isto que é o que se torna, Hugo! Muito bem, Diego! É isto é que eu gosto, isto aqui é uma dinâmica que dá toda a gente acordada. É muito boa, não é, Cauã? É muito boa! Toma, vai! Chute! Anda, Hugo! Bravo! Bravo! Uma! Bravo! Bravo, Cauã! Uma! Bravo! Eu queria que já não sou! Bravo! Dá mais uma, pois! Vou ouvir a Quero-meestre! Quero-meestre! Quero-meestre, Diego! Bravo! 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 Isso! Bravo! Boa! Boa! Bravo! Vai! Corre! Bravo! 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 Ué! Boa, meu menino! Grande trabalho, menino! Foam! Bravo! Tchau! Veja! Boa, meu! Tchau! 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 Tchau.